O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado. Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então, tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs aqui presentes e também você de casa. Nós acabamos de escutar um evangelho bastante interessante, onde Jesus foi convidado por um determinado chefe dos fariseus. E este convite deste chefe dos fariseus era para que Jesus fizesse uma refeição em sua casa. A questão que nosso Senhor levanta para este chefe dos fariseus é o seguinte. Quando tu deres um almoço, ou um jantar, ou até mesmo uma festa, não convide teus amigos e vizinhos ricos, mas convide os pobres. A pergunta que nós poderíamos levantar diante deste evangelho é o seguinte. Por que que Jesus estava dizendo isso ao chefe dos fariseus? Será que nosso Senhor queria que desprezasse os amigos? Será que Jesus estava querendo que ele desprezasse as pessoas ricas que também têm o seu lugar importante na sociedade? Vamos entender o que Jesus quis dizer para esse chefe dos fariseus? Jesus disse, pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então, tu serás feliz. Esta frase, esta afirmação de Jesus, ela é a chave de leitura para entendermos o evangelho de hoje. Onde está a felicidade do cristão? A felicidade do cristão está em doar-se mais do que receber. Nós, às vezes, vamos na mesma maré e na mesma onda do mundo, onde o mundo quer mais receber do que doar. No cristianismo, a pedagogia é diferente. Deve haver mais alegria naquele que se doa, naquele que partilha, do que aquele que recebe. Jesus disse para o chefe dos fariseus, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Nosso Senhor estava querendo dizer para aquele homem, mas que serve também para nós nos tempos de hoje. Aprendamos a fazer o bem sem olhar a quem? Aprendamos a praticar o bem sem esperar recompensa? Será que você, meu amigo e minha amiga de casa, como que você tem praticado o seu cristianismo? Como você tem praticado a caridade e o bem ao próximo? Você é aquela pessoa que tudo o que faz espera recompensa? Jesus, ele vai dizer que aqueles que verdadeiramente querem viver a mesma dinâmica de Cristo, deve fazer as coisas sem esperar recompensa deste mundo, pois a grande recompensa do homem e da mulher justos é a recompensa que vem de Deus. Isso que é o grande segredo do cristianismo. Às vezes, nas nossas relações humanas, é muito costume a gente querer sempre algo em troca. Eu dou alguma coisa, mas eu quero também receber. Ah, eu partilho, eu divido algo, mas eu quero que aquela pessoa me reconheça, que ela teça elogios a mim, mas Jesus não quer que a gente viva assim. Jesus quer que nós aprendamos a confiar na providência. É esse o pano de fundo que Jesus está querendo dizer. Confiar na providência é saber que a minha recompensa, por tudo que eu fiz nesta terra, ela vem de Deus. Imagine só se eu, como sacerdote, fosse esperar tudo de bom das pessoas, pelos benefícios que eu presto a elas. Meu Deus, eu ia ficar frustrado, porque nem todo mundo volta para me agradecer. Nem todo mundo volta ao sacerdote para dizer, obrigado padre, mas o sacerdócio que eu abracei, não está em função se as pessoas vão me reconhecer ou não. O meu sacerdócio, ele invista da glória de Deus, não para a glória do mundo. O que deve haver de mais importante no meu sacerdócio é salvar as almas. Se elas vão voltar para me reconhecer, isso para mim não importa. O importante é que aquela palavra que eu preguei, possa salvar aquela alma, que estava já no derradeiro para o inferno. Aquela alma que já estava indo para o pecado. Mas o importante é que ela se volte para Deus. A primeira leitura tirada da carta do apóstolo São Paulo aos filipenses, ele diz assim, para a comunidade de Filipos. Vivei em harmonia procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade. Hoje uma coisa que nós precisamos aprender da primeira leitura é a promover a unidade e a comunhão. Será que no nosso trabalho, na nossa família, nós somos promotores da unidade? Ou nós somos aquelas pessoas que só levantam discórdia, criam inimizades, levantam partidos, criam divisões? Hoje, se nós olharmos para dentro da nossa casa, quanta divisão dentro da nossa família? Irmãos que não conversam com os irmãos, pais que não querem mais saber dos filhos, filhos que abandonam os pais quando chegam na velhice. Aqui o apóstolo está dizendo, viver em harmonia, procurar a unidade e viver em harmonia, não é viver em brigas, discussões, divisões, não. Nós somos cristãos, até no nosso ambiente de trabalho, nós temos que viver em harmonia uns com os outros. Não ficar preocupado com aquilo que o outro está fazendo, ou deixa de fazer, mas da minha parte, eu viver em unidade. Eu não ser aquela pessoa que divide umas as outras. São Paulo ainda diz, nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade. Você já se deparou com aquele tipo de pessoa, que tudo que ela faz, ela quer se aparecer? Eu conheço várias delas. Tudo que elas fazem, elas querem aparecer. E se elas não aparecem, elas ficam em depressão, elas ficam tristes. Olha o que o apóstolo está dizendo hoje. Façais todas as coisas sem buscar vanglória, sem buscar competição. Às vezes eu encontro em muitos ambientes de trabalho que existe aquela disputa. Um quer ocupar o melhor cargo. E para ocupar o melhor cargo, pisa nas pessoas. Criam mentiras. Vai semeando calúnia. Aqui São Paulo está dizendo, não façais por competição ou vanglória, mas façais com humildade. São Paulo está dizendo, tudo o que você fizer, faça com amor, faça com humildade. Ah, mas padre, ninguém me reconhece. Não tem problema. Mesmo que alguém não te reconheça, continue fazendo o bem. Continue amando mesmo assim. Tudo o que você fizer, por mais pequeno que seja, faça com amor, dedicação e humildade. Porque Deus está vendo aquilo que você está fazendo nesta terra. Para terminar, São Paulo diz, cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. São Paulo está querendo dizer, não olhe só para você, não busque só os seus interesses, mas busque também do outro. Não pense só em você, pense também no outro. A mesma felicidade que você quer para você, deseja também para aqueles que precisam. É esta mensagem que a primeira leitura de hoje quer nos transmitir. Que nesta Eucaristia nós possamos pedir a Deus a mesma graça que Jesus pediu para o chefe dos fariseus naquela época. Que nós aprendamos a fazer tudo esperando somente a recompensa do céu e assim seremos felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.